E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal da RaiTorque, tudo sobre carros e mecânicas, cedinho. Então vamos abrir as portas agora e olha quem está de volta aqui no elevador, né? Eu tive que levar ela para casa, todo mundo perguntando, e o Maré, e o Maré, e o Maré, e o Maré? O Maré estava lá em casa, estava estacionado lá e olha só, só de ficar um pouquinho no sol, já começou até a soltar mais da pele dele aqui, olha. Olha isso, tem que passar um protetor solar aqui, né pessoal? Pois bem, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ver se a gente consegue voltar a manutenção dela. Muito bem, o Maré volta para a oficina, porque nesses dias agora que eu vou estar fora, a gente não vai estar com agendamento normal, a gente não vai estar atendendo o cliente, então a gente vai focar em algumas coisinhas que estão aqui na oficina precisando ser adiantadas, serem adiantadas, né? Então aqui o carro só um pouquinho, depois de ter ficado um pouquinho mais no sol, olha só, olha como que está a situação aqui, o negócio está na lata pura, né? Está feio, né? Ei, joinha, hein? A joinha vai ficar novinha depois de novo, né? Bom dia, Gita, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Tranquilo e sereno? Animado, né? Porque amanhã pegar uma estradinha, viajar 2.500 km de carro, ir e volta, você também vai, né? Vai ser tranquilo, eu também vou. Vai pegar uma estradinha, você vai ser só metade do... A minha viagem é pequenininha. Pequenininha, então está certo. Aqui, pessoal, o Maré, a gente já adiantou algumas coisas, né? Vocês viram, quem acompanhou os episódios aí anteriores, viram que a gente trocou as trisetas, coifas, suporte de motor, medidor de massa de ar, que estava com problema, outras coisinhas mais aí, bomba de combustível, né? A bomba estava podre, né? Eu troquei o módulo completo, troquei a bateria, tinha, se não me engano, também tinha fusível, também queimado, tinha algumas outras coisinhas aí que estavam fazendo o carro não funcionar perfeitamente, mas ainda tem muita coisa para ser feita nele, inclusive um probleminha que dá intermitente de nada de você dar a partida e ele soltar a fumaça. Vamos ver se continua? Vamos lá, Gida, liga para nós. Pode ligar. Vamos ver se vai sair fumaça. Quando liga, depois de um pouquinho, solta a fumaça. Vamos ver. Ué, não saiu fumaça mais, Gida. Pelo menos, dá uma aceleradinha de leve aí. Ah, tá aqui, tá chegando. Só de queima normal mesmo. Fechando a lenta. É, aquele tuxo de fumaça que subia não está saindo mais. Ontem também, na hora que você pegou ali em casa, não saiu, né? Não, não saiu, não. Acho que naquela volta que eu dei, levando ela lá para casa, subindo e acelerando, pode ter queimado o resto de óleo que estava talvez no escapamento, né? Exatamente. Pode ser, viu, pessoal? Aparece ou lubrificou ali os retentores, né? Que estavam secos. Não sei. Eu não sei qual a explicação, galera. Mas parece que parou. Vocês já ouviram falar de informalidade? Pois é. O mercado informal, na parte de manutenção, conservação, limpeza de carro, é o que mais polui o meio ambiente, porque para abrir uma oficina, você precisa de seguir um monte de regras. E é muito burocrático, às vezes. Existem cidades que você tem que pagar para ter a remoção de lubrificantes. E sabe o que acontece? Eles jogam o lubrificante no meio ambiente, descartam em rede de esgoto, jogam em loteamento. Complicado. Mas aqui em São Paulo, a gente tem empresas que recolhem lubrificante. E o melhor, além de recolher o lubrificante, eles ainda pagam pelo lubrificante usado. Então, fica bem mais fácil de descartar aquele lubrificante usado. Muito bem, pessoal. Mercedes aqui no nosso box. A gente vai agora remover os injetores de injeção direta. Por que está falhando? Por que está com algum tipo de problema? Não. O dono quer tirar e quer que a gente analise a situação dos injetores na nossa Excalibur. Só que tem um detalhe. Esse Mercedes tem 137 mil quilômetros rodados. É um carro que está com quilometragem bem mais alto do que muitos TSI que a gente pega. E tem uma localização dos injetores muito mais fáceis aqui, né? E eu acho que esse carro não vai ter problema nos injetores, não. Eu acho que vão ser aprovados. O dono quer fazer porque ele é um cara muito cuidadoso e ele quer saber como está. Então, é até bom para a gente poder ter um parâmetro se a injeção de combustível de um Mercedes é melhor do que um TSI. Vamos lá, o dono desse áudio com 70 mil quilômetros está reclamando que está baixando o nível da água aí. Está tendo que completar de vez em quando. Vamos levantar e ver se tem vazamento embaixo. A gente está suspeitando da bomba d'água. O protetor de cárter removido. Vamos dar uma olhadinha. Opa, tem uma marca de escorrido aqui, hein? A famosa marca de escorrido. Ih, está até uma olhadinha ali em cima, ó. Vazamento d'água. Adivinha de onde? Da bomba d'água. Ah, 70 mil quilômetros está vazando. E o mais interessante é ver colega mecânico falando, não, se cuidar bem, não vaza, não. Isso é falta de cuidado. Que falta de cuidado, meu amigo. Isso aqui, meu amigo, o carro com 70 mil, está com o aditivo na proporção, está limpo o sistema e está com vazamento. E outra coisa, para completar, um carro de 70 mil com vazamento entre motor e câmbio. Aqui, ó, um vazamento aqui também de óleo, ó. Entre o motor e câmbio. E, ó, olha o óleo pingando aqui na bucha, aqui, ó. Nesse tirante aqui de torção do motor. Já deve ter danificado a bucha também, óleo caindo aqui em cima. Que maravilha. Eu amo esses carros. E aí, Binho, como é que está? Regulou a válvula? Bonitinho? Muito vazamento aí de água aí? Rapaz, está aí uma coisa que não se encontra nessas... Nesses carros, né? Nesses carros nessa marca. Vazamento d'água, nem carcaça de nada, nem nada. Válvula termostática. A gente está mexendo aqui desde quando a gente inaugurou. Acho que eu nunca troquei uma válvula termostática de um Honda, cara. Eu nunca troquei uma bomba d'água. Bomba d'água. Bomba d'água, não trocando bomba d'água. Válvula termostática, vazamento d'água. Mangueira, abraçadeira. Não, esquece. Pode contar no dedo se alguma abraçadeira deu problema. É incrível. Por que essa diferença? Bom, colocamos aqui o injetor, pessoal, do Mercedes para teste. Os testes elétricos, ok? E está fazendo agora o potência máximo. Como que a gente sabe que o injetor está bom? Nesse teste aqui, nesses valores aqui, entre o 21,91 e o 37,61 são os limites. Quando ele fica com a barra no centro, mais para o centro, ou pendendo um pouquinho para a direita, quer dizer que o injetor está muito bom, né? Porque o injetor está com a vazão ideal, né? Nem com excesso e nem com falta. E olha só, um bico com quase 140 mil quilômetros. E olha só, perfeito. Bomba d'água removida, né? Essa aqui é aquela bomba que tem controle eletrônico, galera, tá? Aqui, ela tem esse motor elétrico aqui, ela tem o controle de fluxo de água. Olha só, vaza na carcaça dela, né? É batata. E não tem essa. Ah, porque eu cuido do carro. Não, que cuidar do carro. Cuidar do carro faz diferença? Faz, mas tem peça que você pode cuidar do jeito que você quiser, tá? Vai dar B.O. Então, está aqui. A gente vai colocar aqui uma zerada. Buy all parts net. Aqui, ó. Completona. Vem até com a correinha. Vem até a correia, ó. A correia para substituir o acionamento. E é isso aí, ó. Show. Esses motores que utilizam injeção direta e indireta, eles... O que acontece? Carbonizam menos aqui a admissão. Repare que está até limpo. Essa parte. Mas lá no pé da válvula... Ó, deixa eu chegar pertinho aqui para mostrar para vocês. Aí no pé da válvula, está carbonizado. Mesmo jeito. Tá vendo? Carboniza muito. Mas bem menos daquele que não tem os bicos de injeção direta. Galera, eu dei uma saídinha porque eu estou preparando para viajar. O pessoal já montou os injetores. Os injetores não estavam sujos. Não tinham problema de vazão. E, acredite, apesar de ser injeção direta, baixíssima carbonização do jeito que não precisa nem de fazer limpeza, né? Ao contrário do nosso glorioso que é três, que além de trocar a bomba da água, vai ter que fazer descarbonização. Muito bem, senhoras e senhores, o novo, né? O New City está sendo preparado aqui para o Gida. O Gida vai a Belo Horizonte voltar a fazer um teste para mim de consumo em rodovia. E eu fiquei pensando por que a Honda teve que gastar tanta grana para desenvolver esse motor com injeção direta, colocar no Brasil, sendo que ela tinha um motor já prontinho para colocar, um motor muito bom, valente, competente, esse 1.8, que o consumo, vou dizer para vocês, muito parecido. Eu acho que esse motor também não vai atender às normas de emissões evaporativas também, tá? Eu acho que esse motor vai ser descontinuado. e se ele for descontinuado, como o Civic saiu de linha, eu acho que a gente não vai ter então o HR-V com esse motor também, hein? Eu sei lá, eu acho, porque eu acho que ficaria muito legal esse motor ali. Mas a DG cabe? Cabe, pessoal, cabe. A plataforma é praticamente a mesma, né? Se você quiser colocar aquele motor 1.8 que você coloca, ah, é uma plataforma nova? Não, é uma plataforma melhorada. É uma plataforma nova no sentido de receber novos materiais, reforços, mas basicamente, estruturalmente falando que a parte de espaço, de fixação, daria para entrar o motor 1.8 aqui. Mas eu acho que esse motor ali, ó, também entrou naquela lista lá dos que não vão conseguir atender às novas normas de emissões e por isso entrou esse motor 1.5 com injeção direta. Ah, a injeção direta entrou por causa de economia de combustível. Eu discordo, tá? A injeção direta entrou para reduzir emissões. Quando você fala de economia de combustível, principalmente na parte de economia de combustível, a injeção indireta teoricamente é melhor. Agora, quando você fala de emissões e performance, aí a injeção direta é a melhor. Bomba d'água nova montada e aqui a gente está dando um talento, né? Não estava tão carbonizado porque junta a carbonização no pé da válvula, mas a gente está dando aquele talento e vai ficar show de bola. Muito bem, a bateria do Maré está descarregando. Uma bateria nova descarrega rapidamente porque tem algum consumidor aqui puxando. Aqui porque quando você acaba de colocar, de energizar, ele dá esse pico e depois cai aqui para próximo aí de meio ampere, quase um ampere, tá? Hora de consumo. Então, essa bateria ela vai descarregar porque tem um consumidor. Como é que eu vou descobrir onde eu tenho um problema aqui? Pode ser um fio desencapado que esse carro tinha som, tirar, arrancar o som rapidamente. Pode estar algum fio aí encostado, sei lá. Ou pode ter aí um curto-circuito em alguma coisa ou pode ser um consumidor. Uma trava elétrica, alguma coisa do alarme. Então, a gente vai ter que ir na parte elétrica e ele descobrir o que está fazendo. Porque quando o carro está desligado em standby, o consumo tem que ser mínimo. Às vezes, alguma coisa de alarme, memória do aparelho de som, mas que consome muito pouco e não essa quantidade. Bom, e aparentemente, a gente está suspeitando algum problema em trava porque o carro está todo fechado e, ó, não trava. Então, deve ter algum problema de trava de porta aqui com o problema. Ih, maravilha, hein? É, uma verdadeira dor de cabeça que eu arrumei. Sem contar a quantidade de peças que eu comprei amanhã. Aí, a gente vai dar uma investigadinha. Vai ver aqui, já tem um porco, já saiu mexendo aqui, puxando o fio, emendando, aqui fio cortado, gambiarra. Tem um massa aqui que eu acho que esse massa não é original. Tem que ser, esse aqui deve ser de módulo, alguma coisa que eles puxaram para som, cara. Fizeram alguma gambiarra aqui e simplesmente desinstalaram daquele jeito, sabe? Só sair arrancando. Vamos fazer o seguinte, desliga o conector para mim, desse módulo, os dois conectores. Ó, vai ter esses dois conectores e tem o conector do lado de cá também. Quer ver? Ilumina aqui que você vai ver. Vai conseguir tirar até as travinhas aí certinhas. esse, esse é tudo do jogo, do jogo. Ó, desligamos o módulo de conforto. Ali, tá energizado, aqui para, né? De funcionar a trava. Vamos ver se o consumo muda. Diminui um pouquinho, diminui um pouquinho. Vamos ver agora o que ele entrar no... Aí, ó. Aí, agora, ó. Agora tá no consumo aceitável, tá só diminuindo, ó. Tá vendo? Baixinho. Né, ó, só caindo. Esse consumo aí é consumo de memória, né, de powerlet, às vezes de, 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 de coisa de injeção, né? alimentação da central eletrônica, tem algumas coisas que são energizadas, ó. Aí, galera, ó. Eu tô com um problema naquele módulo lá dentro, talvez aquela gambiarra de fios que tá lá dentro, que puxaram, deve estar interferindo no funcionamento e acabando, drenando a bateria. Então, a gente tem que trabalhar. Descobrimos, né, que tem alguma coisa a ver com a parte de conforto, de trava elétrica, o que for, e a gente tem que agora descobrir. Eu preciso encerrar esse vídeo, é, pegar uma estradinha, uma estradinha, pequenininha, só vou viajar agora dois mil e poucos quilômetros com essa belezinha aí, ó. Essa belezinha, então, não vai dar pra poder continuar com o diagnóstico aqui. Espero que a galera consiga gravar as imagens pra poder colocar pra vocês depois no ar aí de alguns procedimentos que vai ser feito nela. E você já ouviu falar que tem B12 pra colocar no carro? Pois é, eu tomei uma injeção de B12 agora. Ai, maravilha, hein? Hum, é, aquela injeçãozinha oleosa dói um pouquinho, né? Mas é isso, pessoal. Bora, que eu tenho que ajeitar as coisas em casa pra pegar a estrada com segurança. Um abraço e até o próximo vídeo.